Oi amiga, tudo bom? Bom dia! Deixa eu te falar, resolvi fazer mais uma gravação aqui rapidinha Eu acabei de gravar mais uma etapa do meu novo curso que eu vou lançar em breve O Seja Sedutor, versão 2.0 E enquanto eu sair da gravação e vou ter uma aula rapidinha ali de dança Antes de começar com as meninas do Clube da Mulher Magnética Eu resolvi gravar esse vídeo pra te falar sobre uma coisa muito, muito importante Que vai te ajudar a se tornar, amiga linda, uma mulher sedutora, uma mulher poderosa Mas não só no sentido de você ter essa imagem por fora Mas de você realmente ser essa mulher Amiga linda, deixa eu falar uma coisa pra ti Eu, Vanessa de Oliveira, amiga linda, sabe o que eu faço com o meu dinheiro? Eu não invisto em roupas caras Eu não invisto em coisas de marca Eu não invisto na melhor maquiagem, naquele sapato arrasador Pra me tornar uma mulher sedutora Não! Eu invisto em conhecimento A maior parte do dinheiro que eu já ganhei até hoje foi pra pagar faculdade Foi pra pagar cursos com conhecimentos gerais Foram pra pagar as minhas aulas, inclusive aulas como essa que eu tô indo fazer agora Foi, amiga linda, pra pagar as viagens A maior parte do dinheiro que eu já ganhei até hoje, amiga linda, foi pra que eu adquirisse cultura Pra que eu me tornasse uma pessoa com conhecimento sólido E pra que eu me tornasse uma pessoa interessante Porque quando eu vou conversar com alguém, eu sempre acabo mostrando uma posição diferente Que um dia eu aprendi através de professores, de cursos que eu paguei, por exemplo Amiga linda, se você é uma mulher muito comum, com um estilo de vida comum Que sempre faz as coisas de uma maneira muito comum Que tem o conhecimento comum Amiga linda, como é que você quer ser reconhecida pelos homens Como uma mulher interessante, com quem eles querem conversar Como uma mulher a quem eles olham e percebem que é mais especial Ou então que tem um valor social maior do que as outras mulheres Amiga linda, se você faz coisas comuns Se você só fala coisas comuns Se você tem um estilo de vida comum Se nada de interessante acontece na tua vida Então me desculpa amiga linda Você tá querendo realmente basear a sua vida Num encontro mágico Aonde o homem Eu vou ter que parar o carro porque senão aqui vai tremer muito Aonde o cara, o homem, simplesmente vai olhar pra você E vai ver assim um brilho mágico Sabe, um acontecimento fenomenal, sei lá, divino Que vai olhar pra você E que vai reconhecer em você a alma gêmea Amiga! Isso daqui que nós vivemos é a vida real Não é um filme, não é um vídeo amiga linda Não é um livro que você está lendo Aonde você curtiu uma história de um amor Aonde duas pessoas se olharam e viram um ponto vermelho saindo do ombro Que determinou que elas são alma gêmea uma da outra Por favor, vamos retomar a realidade Vamos retomar o bom senso Você precisa propiciar o fato de um homem olhar pra você E reconhecer em você a mulher maravilhosa que você é Amiga linda, nós não temos almoscópio A gente não consegue ver a alma do outro Seria muito lindo um cara olhar Nossa, olha só o tamanho da alma daquela mulher Eu vou me casar com ela porque a alma dela é maravilhosa Não, nós somos seres de carne e osso E a primeira coisa que nós fazemos quando nos encantamos com alguém É a imagem que essa pessoa passa pra nós Então amiga linda, você não tem que ficar esperando que o cara simplesmente adivinhe Que você é maravilhosa por dentro Você precisará demonstrar isso através dos seus gestos Através principalmente das coisas que você falar Você precisa se tornar interessante por dentro E é lógico que você criar um estereótipo interessante por fora É muito bem vindo Mas pelo amor de Deus, não fica simplesmente doando todo o teu salário Por causa de um sapato, de uma calça, de um batom que você acredita Que vai chamar a atenção daquele homem que você gosta Porque amiga linda, eles não são como a gente Homem não está interessado no status financeiro de uma mulher Isso não está amiga linda lá no cérebro reptiliano dele Um homem vai se interessar por uma mulher por outros quesitos Para as mulheres, muitas vezes Um homem poder dar uma condição de sobrevida melhor a ela É um fator atrativo sim Mas isso não é para os homens E já te dou um alerta Se um cara ficar te valorando pela marca de sapato que você usa Pela quantidade de dinheiro que você ganha, entendeu? Pelo seu status social, fica de olho amiga Porque esse daí é um cara que não é muito boa coisa não Os bons homens, aqueles com quem queremos nos relacionar Com quem queremos nos casar Eles são homens que estão atrás de mulheres interessantes De mulheres que sejam diferentes das outras mulheres Amiga linda, quando você se apaixona por um homem Sabe por que que foi? Foi porque você reconheceu ele Uma pessoa diferente das outras Porque se ele fosse um cara comum Você simplesmente não ia se apaixonar por ele Senão você estaria apaixonado por todo mundo à tua volta Então da mesma forma como você quer encontrar Um cara especial Um cara diferente Um cara acima das outras pessoas Porque a gente nunca imagina que a gente vai se casar com um cara comum A gente sempre quer alguém Mais, né amiga? Alguém especial O cara é a mesma coisa Eles também estão atrás Eles estão correndo Eles estão procurando Eles estão dando em cima Justamente dessas mulheres Que eles acreditam que sejam diferentes do senso comum E você precisa, amiga linda Sair desse senso comum Então vai lá Começa a investir em aula Em conhecimento Começa a adquirir cultura Pra você ter o que conversar com o cara E amiga linda Quando você tiver a oportunidade Faça sim os meus cursos Porque o meu curso, amiga linda Online Ele te abre o horizonte Pra você realmente perceber O que você precisa fazer O que você não pode fazer O que você tem que dizer Como você precisa agir E proceder com o homem Pra que ele realmente Se apaixone por você E amiga linda Pra isso você precisa usar de conhecimento E você precisa usar de técnica Não E não é que eu estou aqui fazendo esse vídeo Porque eu quero vender o peixe do meu curso Não O objetivo aqui, amiga Primordial É abrir os teus olhos De que se você continuar fazendo Sempre as mesmas coisas Tendo o mesmo conhecimento Sendo a mesma pessoa Nada vai mudar na sua vida Amiga linda Se você tiver a oportunidade Faz o curso que eu estou prestes a lançar Seja sedutora Versão 2.0 Porque é muita tática É muita dica prática Pra você colocar em dia Se você não tiver condições E olha os meus cursos Eles não são caros Eles custam menos do que uma balada Na noite, tá? Porque muitas vezes Você vai lá numa balada Você gasta a entrada Você gasta a bebida Você gasta aquela calça fenomenal Aquela Aquele sapato fenomenal E amiga linda Isso vai no cabeleire Isso sai muito Mas infinitamente Muito mais caro Do que um curso online meu E amiga linda Só que se você Pô Vanessa Tô sem grana Não posso mesmo fazer o curso Não tem problema Eu vou continuar dando dicas pra você Gratuitamente Porque amiga linda Eu não quero mais ver Essa montoeira de mulher Sofrendo por causa de homem E sem necessidade Então é lógico Que se você for fazer um curso meu A quantidade de informação que eu dou É muito, mas muito maior Do que os meus vídeos que eu vou fazendo Mas eu vou liberando alguma coisa Sempre de conteúdo aqui e ali Porque amiga linda Pra você ir dando uma ajeitadinha na tua vida E se você quiser esses conteúdos Que são gratuitos E que não são Esses que eu gravo aqui no Facebook Ou no Youtube Que são conteúdos destinados Exclusivamente para as assinantes Da minha newsletter O que você precisa fazer amiga É procurar um link aqui em cima Ou aqui embaixo Se você estiver vendo no Youtube Por exemplo Procura na descrição do Facebook O link Você entra nesse link Você vai colocar O seu e-mail ali Tá? E vai dizer que você aceita Receber as minhas dicas E aí amiga linda Você vai começar a receber Aquelas dicas Que eu não posso dar Através das redes sociais Diretamente no seu e-mail Onde você pode ali Ver naquele momento Que você tá mais relaxado E que as outras pessoas Não vão estar É vendo Você assistir um vídeo Que de repente Vai tá dando uma dica Mais provocante Uma tática de sedução Mais É Forte Eu também não posso Botar as táticas de sedução Amiga Num vídeo Do Youtube Ou do Facebook Porque senão Os homens vão saber As táticas que eu crio Pra vocês Então assina a newsletter Assim que você assinar Corre pra ver Porque eu já vou ter mandado Um e-mail Automático Pro teu e-mail Com dica E veja se tá na caixa De entrada Ou se tá na caixa de spam Se tiver na caixa de spam No lixo eletrônico Me tira de lá Me clica como Um remetente confiável Me coloca na sua Caixa de entrada Amiga linda E você vai todo dia Receber pelo menos Uma dica Eu tenho duas dicas Que são em vídeos Exclusivas Para as assinantes Da minha newsletter Por semana Tá Isso é De lei Você vai receber Esse vídeo E eu tenho também As dicas Que eu escrevo E que eu mando E-mail pra você E amiga linda Faz o seguinte Compartilha esse vídeo Vamos fazer com que Mais mulheres Tenham essa consciência De que não adianta Elas serem sedutoras Aqui por fora Se a mental delas Amiga linda Não está sendo Uma pessoa sedutora Então compartilhe Na sua fanpage Nas suas redes sociais E grifa aqui embaixo Todas aquelas Suas amigas Que você sabe Que precisam De um Acorda amiga E que precisam Estar ouvindo Esse tipo De conteúdo Pra dar aquele Up na vida dela Sim amiga linda Porque tem muita mulher Que tá dormindo Na vida Então vamos tirar Essa mulherada Do automático E vamos acordar elas Amiga linda Um grande beijo Que eu tô indo ali Fazer uma aulinha Pra mim adquirir Mais conhecimento Sim eu faço Aulas interessantes Inclusive eu tô indo Fazer sabe o que? Uma aula de dança Porque eu quero Melhorar a minha Performance Pra quando eu for Apresentar pras minhas Alunas ou pro meu marido A coisa estar Simplesmente Fantástica Sim amiga linda Agora pro Dias dos Namorados Inclusive Eu vou apresentar Uma dança Que você poderá Apresentar Para o seu marido Então ó Essa dança Ela estará Inclusa No curso Seja Sedutora Tá? 2.0 Que eu tô lançando Logo aí em breve Um grande beijo Amiga linda Que eu tô indo pra aula Que eu tô indo pra aula Que eu tô indo pra aula Que eu tô indo pra aula